Oi gente, eu tô gravando esse vídeo com vocês aqui bem rapidinho sobre esse cartão Elite Card Visa Infint muito pedido aqui no canal para que eu falasse dessa empresa eu já falei o ano passado na comunidade do YouTube outras informações desse cartão Elite Card o ano passado eles colocaram benefícios diferentes, falsos dessa vez veio novamente agora copiar um pouco do Credicard Black colocando 5 pontos por dólar gasto um cartão chamado Visa Elite Infinity não existe esse tipo de cartão pagando R$39,90 por um boleto para receber o cartão eles colocam como se fosse uma anuidade com 90% de desconto se vocês procurarem aí vai ver que a empresa é falsa o cartão não existe pela Visa é um cartão, deveria ser um cartão pré-pago mas também nem pré-pago é se você pagar os R$39,90 você não vai nem receber nem o cartão nem os benefícios desse tal Elite Card Visa Infint então, dentro do nosso quadro segurança da informação eu quis fazer bem rapidinho eu estava indo trabalhar e aí eu falei, não, deixa eu falar rapidinho com o meu pessoal do meu canal aí para alertá-los sobre mais esse golpe aí do cartão Elite Card Visa já falaram do Mastercard, já fizeram do cartão internacional já fizeram do cartão Platinum agora eles estão no cartão Visa Infinity Elite Card não existe, mais uma vez não coloque os dados de vocês nesse banco de dados dessa empresa tá certo? então, dentro do nosso quadro segurança da informação mais uma vez, dentro do nosso quadro segurança da informação não coloque os dados de vocês nesse cadastro tá certo? até o próximo vídeo fique com Deus